Veja, acho que ele reclamou um pouco de barriga cheia, mas eu entendo, e acho bom que ele reclame. Mas o Palmeiras resolveu o jogo em menos de 30 minutos, fez 3x0, começo de temporada. Vinha de um jogo lá em Novo Horizonte, sob um sol de rachamamona. Teve pouco tempo para descansar, voltou a jogar com o mesmo time. Então, eu acho que a exibição do Palmeiras no primeiro tempo foi mais do que satisfatória e que era natural que o time tirasse o pé no segundo. Agora, o que me agradou foi até o que já alguém comentou aqui dos nossos acompanhantes. Eu achei interessante ver o Palmeiras muito mais agressivo do que era o Palmeiras na temporada passada. Mesmo ganhando de 3x0 e tendo tirado o pé. O Abel estava numa noite de estado de graça. Eu parei de contar quando ele deu parabéns para as categorias de base do Palmeiras pela centésima, vigésima, oitava vez. Aí eu parei, porque ele usou a entrevista para enaltecer o trabalho na base do Palmeiras. E para vender a ideia de se desfazer de alguns dos garotos, para reformar o CT da base, o Palmeiras começa o ano realmente de maneira auspiciosa. O Palmeiras começa o ano podendo olhar para a Abu Dhabi com otimismo. e achei, olha, as duas atuações, jogar em Novo Horizonte, primeiro jogo do ano, naquele sol, e resolver o jogo ainda no primeiro tempo. Quer dizer, resolver o jogo em dois minutos. Fez um gol no finzinho do primeiro tempo e outro gol no comecinho do segundo. E a maneira como jogou contra a Ponte Preta, que afinal é a Ponte Preta, uma camisa de respeito. Eu acho que ele reclamou de barriga cheia, mas acho que ele está certo em exigir atenção permanente do time do Palmeiras. Mas eu estou muito surpreso com o começo de ano exuberante do Palmeiras. Uau